Pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Eric e nesse vídeo eu quero falar sobre uma ferramenta que eu conheci muito interessante, na realidade não é uma ferramenta, é um curso, é um treinamento que ensina você a criar fanpages, tá ok? A fanpage, todo mundo sabe que é uma fanpage, ela é gratuita, você não investe dinheiro nenhum a não ser que você queira impulsionar a fanpage mas eu conheci um curso muito interessante que ensina você a criar sua fanpage do zero ele te ensina você a escolher o nicho que você vai trabalhar com essa fanpage ele te ensina a compartilhar conteúdo através de um blog, tá ok? e você ganhar dinheiro com o Google AdSense e não somente isso, você vai compartilhar conteúdo do seu blog você vai compartilhar produtos relacionados àquela página vamos supor que você tenha uma página de emagrecimento, tá ok? aí você vai criar um blog de nicho, um blog de emagrecimento e você vai colocar anúncios do Google AdSense, até aí tudo bem aí você vai enviar os artigos, enfim, as dicas que você tem lá no seu blog para essa página mas enfim, como você vai conseguir vender os produtos como você vai ter cliques nos anúncios, pessoas visitando a página, curtidas, enfim aí que está o segredo no curso FD15 Network o nome do curso se chama FD15 Network esse curso é do Luciano Augusto que é um professor, realmente ele é muito bom no que ele faz essa empresa, na verdade se chama FD15 Network, é o nome da empresa que ensina a criar fanpages e tudo com tráfego orgânico, pessoal o que eu achei mais interessante, o que eu fiquei muito espantado é que ele consegue gerar grandes resultados vendendo produtos inclusive ele mostrou a conta do Hotmart dele ele mostrou os produtos que ele está vendendo realmente fantástico, pessoal imagina você atrair fãs para uma página uma fanpage, uma página no Facebook, tá? você compartilhar conteúdo do teu blog você ganha dinheiro com o Google AdSense, tá? ele tem pessoas que estão tendo sucesso, realmente eu assisti o vídeo, eu gostei muito por isso que eu estou fazendo esse vídeo para recomendar para você tem pessoas que estão ganhando muito dinheiro com o Google AdSense tem pessoas ganhando dinheiro com um afiliado enfim, você pode ganhar dinheiro com consultoria, coaching não importa, não importa o nicho de mercado ele fala sobre vários nichos ele fala sobre saúde, educação, marketing digital, negócios enfim, até ramo de pet shop, pessoal imagina só se eu tiver uma página no ramo de pet shop e você tiver várias pessoas curtindo a página você compartilhar o conteúdo relacionado ao nicho de mercado, obviamente você ter cliques no Google AdSense pessoas ganhando muito dinheiro com o Google AdSense vendendo produtos, vendendo consultoria então, pessoal, eu fiz esse vídeo para falar se você quer criar uma fanpage de sucesso se você quer ter um negócio na internet de sucesso não tem dinheiro para investir eu indico esse curso para você porque você vai comprar o curso e dentro do curso ele vai te ensinar passo a passo como que você vai gerar tráfego orgânico porque é totalmente tráfego orgânico, tá? então ele vai te ensinar como criar a página ele vai te ensinar como criar o blog como você criar colocar os anúncios do Google AdSense como trabalhar com o afiliado enfim, são sete formas de você monetizar a sua página no Facebook se você já tem uma página no Facebook melhor ainda ele vai te ensinar a monetizar a sua página, tá? pessoal, se você quiser conhecer esse curso abaixo deste vídeo está o link de afiliado para você conhecer clica lá e você vai ver os depoimentos você vai ver que realmente o negócio funciona eu fiquei muito, muito abismado com os resultados eu fiquei muito abismado mas realmente muitas pessoas estão ganhando dinheiro ele realmente está ganhando dinheiro com isso então eu recomendo para você FD15 Network que é a empresa do Luciano Augusto, tá? o link está abaixo deste vídeo vai te ensinar a criar fanpages de sucesso, pessoal pessoal, muito obrigado por assistir este vídeo um forte abraço e até a próxima tchau, tchau